Praça Levino Albuquerque, bairro Jardim Esperança, antiga coab velha, cidade de Arapiraca. Era próximo do meio-dia, quando um homicídio foi registrado. Corpo de um homem até o momento sem identificação. Segundo informações levantadas aqui no local de populares, um morador de rua estaria sentado aqui, em um desses bancos da praça. Quando de repente chega um homem, segundo as informações, ele chegou para cobrar uma dívida. E eles entraram em discursão. De repente o homem sacou uma arma branca e desferiu alguns golpes na vítima. Só teve o trabalho de correr do banco até ali e já caiu sem vida. A polícia militar foi acionada, que também acionou uma equipe do SAMUR, que veio até o local. E se verificou que o cidadão já estava em óbito. A polícia militar fez as buscas. O homem foi identificado e reconhecido, preso e encaminhado para a delegacia regional da cidade de Palmeira dos Índios. Até o momento, a vítima sem identificação, já comprovado de tratando-se de um morador de rua. E esse rapaz, essa pessoa que foi detida, se comprovando que foi ela que cometeu o homicídio, aí resta a polícia fechar o inquérito e, é claro, tomar as medidas cabíveis, remetendo tudo para a justiça. Onde tomarão todas as providências e será feita a remoção do corpo até o Instituto Médico Legal da cidade de Arapiraca. As imagens é de Pablício Vieira, reportagem Walter Gomes.